Vamos lá, a próxima pergunta é da Ketchley. Estou começando o cutting, não tenho tanta gordura e não quero perder massa. Tem como fazer um cutting leve sem ter um déficit muito grande ou não terei resultado? Não dá. Na verdade, déficit muito grande, o que a gente observa com déficit muito grande, Caramelo? Perda de massa, cara. É isso. A pessoa começa a ficar com o rosto encaverado. Não adianta nada, ela se destrói, ela não se reconstrói. Tudo também depende de se a pessoa está tomando alguma coisa, algum danone para segurar a musculatura ou não, porque senão você vai depletar a musculatura, tem que tomar bastante cuidado com isso. Não faça déficit calórico muito grande. Quando a gente fala de déficit calórico para você poder perder gordura, escuta o que eu vou falar. É o menor déficit calórico possível. Não o maior, é o menor. Se você consegue secar comendo 300 calorias a menos, você não tem por que comer 600 a menos, porque a sua qualidade de vida vai ser ruim, o seu treino vai ser ruim e você provavelmente vai perder muito mais massa muscular. Então é sempre o menor déficit calórico. Eu gosto muito de trabalhar com 300 a 500 calorias. 500 para quem tem dificuldade, 300 para quem tem facilidade na perda de peso. Aí vai bem. Legal. Pergunta já, aquelas perguntas que a galera gosta chegou agora. Vai ser engraçado, vamos lá. É de hormônio, não é? Não, não é. Leandro, tenho 75 quilos, faço academia há 5 meses. Tá bom. Já posso fazer o ciclo de texto e quantas vezes por semana? Já pode até para o Mr. Olimpia. Gente, é o seguinte. Pensa assim. Vou entrar numa autoescola. Beleza. Saí da autoescola. Se eu te der um carro de Fórmula 1 numa pista, você não vai fazer nada. O cara não vai fazer nada. Vai. Vai bater. Cagada. É isso que ele vai fazer. E aí o que vai acontecer no ciclo é o quê? Cagada. Exatamente isso. O cara com 5 meses de academia, mal começou a treinar, nem explorou ainda o potencial genético dele. Que o cara vai estar explorando entre 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E assim o cara vai até algum momento que ele vai ver que ele vai estagnar dentro daquilo que ele faz de alimentação, de sono e de treino. E o cara já quer queimar o cartucho logo de cara? É, normalmente, pessoal, o que a gente vê, tá? A gente fala para o bem. Aí escuta quem quer. Claro. É nosso dia a dia, né? A gente vê isso todos os dias. Então, né? Pensem nisso. O que a gente vê, quem começa a hormonizar cedo, normalmente é um cara que fica patinando muito tempo, é um cara que... Porque ele não amadureceu. Por exemplo, já tive aluno assim, olha, tô estagnado. Será que é hora de colocar uma testosterona? Vou colocar algum hormônio? Eu falei, agora que é a hora de não colocar nada. Porque se você tá estagnado, é porque você não tá entendendo de dieta e treino. Se você colocar o hormônio, você vai tirar a estagnação. Só que você continua não entendendo de dieta e treino. E aí você vai estagnar com o hormônio. O que você vai fazer depois? Você vai aumentar mais a dose? Aí você vai aumentar de novo? Chega uma hora que não torna. Não, aí ele vai chegar naquele ponto de que na hora que ele parar, ele vai desanimar mesmo. Vai perder tudo. E aí ele vai perder... Exato. Então, gente, viva o desconforto. Você tá lá com seis, sete meses, você tá estagnado. A última coisa, você tem que pensar esteróide. Tem que pensar assim, por que eu tô estagnado? Quanto eu tô dormindo? Quanto eu tô comendo? Eu sempre pensava assim de maneira. Olha só, focaliza aqui. É isso aqui. Quanto você come, quanto você dorme e quanto você treina. É um triângulo equilátero. Agora eu entendi o caramelo de chupar. Agora eu vou chegar numa outra parte do triângulo. Ridículo, ridículo. Desculpa, gente. Desculpa, me perdoa. Ah, meu Deus. É que é o seguinte. Fora dos dias que ele tá fazendo podcast, ele tá lá na Augusta fazendo stand-up, certo? Stand-up, pessoal. Não é na Baixa Augusta. É na Alta Augusta. Não é na Baixa Augusta. Pra quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. Sabe. Então, é isso. Eu falo pros caras que é um tripé, é um triângulo. Ah, sim. Se você tá treinando pouco, ou se você tá comendo pouco, ou se você tá dormindo pouco, esse vai ser o desequilíbrio. Você não tá explorando o máximo do seu treino. Falava isso pros meus alunos de personal e falo a mesma coisa pros meus alunos de nutrição. Falo, cara, você tá explorando isso aqui bem? Ah, mas eu... Então, dá um choque no treino. Começa a treinar com mais força. Cuidado pra não se machucar, claro. Mas dá um choque. Tenta dormir um pouco mais. Difícil, pessoal, conseguir dormir um pouco mais. Isso aqui tá estragando o sono de muita gente. É. Isso aqui tá estragando o sono de muita gente. Pra o cara ter o horário de acordar, mas não tá com o horário certo de dormir. O cara tá treinando direito? Às vezes o cara tá com o horário de treino espremido. O cara tá comendo direito? O cara pula. Uma, a menina falou agora há pouco perguntando sobre déficit calórico. Ah, vou diminuir aqui. Não quero perder muita massa muscular. Ah, então vou diminuir. Mas ela consegue fazer as refeições com regularidade mesmo? E diminuir não é zerar. Exato. Mas concorda comigo que você tem que ter esse tripé pra quem não tá tomando nada. Mas o cara fala assim, eu vou tomar. Não, beleza. Vai funcionar? Funciona. Sim. Eu nunca vi não funcionar. Quer dizer, eu já vi sim uns negócios underground que não funcionam. Mas não é o que dizem que é. Exato. Mas aí o cara vai fazer assim, vai funcionar? Vai. E quando o efeito disso acabar? Você tá preparado? Porque uma hora você tem que dar uma parada. É. O pessoal acha que vai ficar tomando pra sempre. Não vai. Exatamente. Porque você vai começar a acumular. Você vai começar. É aquele carro que você tá andando no Uber, lá o dono do Uber, que não tá parando o carro pra dar manutenção. Você tá andando, tá andando, tá andando. Só abastecendo. E tá andando, tá andando. O pneu tá gastando. A suspensão tá gastando. Você não tá lavando, a carroceria tá enferrujando, que são as espinhas. E você não tá abastecendo. Você não tá trocando filtro. Você não tá limpando. E você tá andando. É o que vai acontecer. Inclusive, a próxima pergunta é sobre isso aí que você acabou de falar. Sobre Uber. Sobre Uber, não. É. 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 É.